É incrível Era a sua mais linda preferida de mim Todos os momentos de paixão, amor Mas tu nunca quiseste compreender Antes preferiste as paixões instantâneas Vagueando por aí, por aí Em aventuras obscuras Sem o meu sol romântico Sem a minha lua apaixonante Sem o sol romântico Sem o sol romântico Sem o sol romântico E muito fracas Eras a mais linda preferida de mim Em todos os momentos de paixão, amor Mas tu nunca quiseste compreender Antes preferiste as paixões instantâneas Vagueando por aí, por aí Em aventuras obscuras Sem o meu sol romântico Sem a minha lua paixão Depois de um ciclo vicioso e romances negros Quiseste regressar de novo em mim Depois de um ciclo vicioso e romances negros Quiseste regressar de novo em mim Olha que eu gosto de ter a texta lisa Socialmente bem vista Olha que eu gosto de ter a texta lisa Socialmente bem vista Assim é de difícil me conquistar Agora, 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 agora Ainda, agora, agora Baga, agora, agora Quiseste regressar de novo em mim Depois de um ciclo vicioso e romancineiro Quiseste regressar de novo Olha, eu gosto de ver a texta Luísa Só se ao tempo vem de estar Vai, vai, vai te parar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Legenda por Sônia Ruberti